E este é finalmente mais um dos titãs dos inscritos, aqui a gente vai ver entre todos os comentários que vocês enviaram os titãs, as ideias dos titãs que vocês mandam aqui para mim nas postagens do canal ou nos comentários ou até mesmo lá no Instagram canal.ank, o Instagram aqui do canal, vocês mandam os seus titãs, o desenhista faz as obras que vocês enviam aqui para a gente e dessa vez o desenhista que ajudou a gente aqui foi o L. Lucas, Lucas Souza e ele mesmo mandou o próprio titã dele e se disponibilizou aí para desenhar os titãs para a gente, o titã dele é o titã mandíbula porém assim como Falco ele foi transformado com fluido de bestial e ele fez um desenho bem da hora do titã dele que é o titã mandíbula com bestial, ele ficou ali extremamente agressivo e com asas pontudas e cheias de ossos, um titã extremamente útil para o combate com a face e as garras endurecidas, as suas asas, a capacidade de voar no mundo de Shingeki no Kyojin é uma capacidade extremamente útil, sendo assim esse titã é extremamente poderoso e muito, mas muito difícil de ser derrotado, sendo usado principalmente para montar estratégias e poder observar o inimigo de cima, além é claro do transporte de cargas e soldados e a sua gigantesca capacidade de locomoção. O próximo é o titã do Adrian, o titã da assistência, ele é um titã que utiliza um arco, poucos sabemos sobre ele, mas esse nome foi dado pelo fato de que esse titã dá cobertura para os outros titãs, esse titã tem a habilidade de se camuflar como um camaleão e ele tem uma ótima visão, então a gente tem um titã arqueiro, um titã de suporte que é um titã martelo de guerra, que pode materializar um arco e flecha e dar suporte para os seus aliados, a diferença aqui é que esse martelo de guerra também tem uma habilidade de camuflar-se, ele se adapta aos ambientes podendo mudar a cor da própria pele, se transformando assim, ficando praticamente invisível em um ambiente de combate. Extremamente útil, as habilidades do titã martelo de guerra são as habilidades que mais tem variedade em toda obra de Shingeki no Kyojin. E o Daniel SFF mandou o titã bomba, o tamanho dele é 14 metros e ele pode incendiar o ar que o rodeia, causando explosões e tem resistência a fogo. Esse titã é extremamente útil, com uma habilidade um pouco diferente, mas também tem muito a ver com a obra, já que os titãs tem calor naturalmente, esse tem um calor extremamente intenso a ponto de conseguir incendiar o ar, ele faz com que as coisas entrem em combustão e esse é um poder muito difícil de se vencer. Um calor muito mais intenso do que o vapor do titã colossal e um titã extremamente poderoso que seria muito difícil de derrotar. O João Pedro mandou um machado colossal, trata-se de um titã colossal que comeu o martelo de guerra e adquiriu seus poderes e parte da sua aparência. Assim nós temos um titã colossal com o poder do martelo de guerra capaz de criar ferramentas, espinhos do chão e ter parte da sua pele endurecida. Imagine só todo o terror que já é um titã colossal e agora com o poder de um martelo de guerra, podendo criar, controlar e manipular ferramentas de todos os tamanhos com o endurecimento de titã. Esse com certeza seria um combate extremamente difícil, extremamente complexo, porque além de fazer ferramentas e poder atacar a distância, no corpo a corpo ele se garante com uma força colossal, o tamanho de 60 metros e além de ter, é claro, o seu vapor que não deixa nada nem ninguém se aproximar. E logo com o poder do titã martelo de guerra, ele pode controlar o titã a longas distâncias via cabo, estando preso, seguro ali no cristal, enquanto o titã está a uma longa distância lutando por ele. O Abner Miranda mandou o titã nevasca, que tem 15 metros, a pele fria, com uma armadura fina de cristais sobre a pele. E sua habilidade é liberar o endurecimento em forma gasosa, mas pode transformar em sólido, processo de sublimação. Olha só, diferente dos outros titãs que emanam calor, esse titã emana frio. E muito interessante essa parte que ele consegue expelir um tipo de vapor, um tipo de fumaça que ele condensa e pode transformar em gelo para atacar os seus inimigos. Da mesma forma que o titã colossal expele calor, expele vapor, ele expele uma fumaça gasosa, extremamente gélida, extremamente fria, que pode congelar tudo o que estiver a seu alcance. O Robot Gamer mandou o titã de pedra, habilidades impenetrável, é tão duro que pode quebrar cristal, ele é rápido e pode endurecer para ataque e para defesa. Ele é tão duro que ele pode quebrar o cristal, ou seja, aquele cristal de proteção da Anne ou da Lara Tybor do martelo de guerra. É claro que tanta dureza daria pouca velocidade e muito peso. Sendo assim, ele é um titã de defesa absoluta, ataques muito fortes, mas com certeza a velocidade não é o seu ponto forte. E o Henrique SS mandou o titã Raposa. Ele tem o corpo peludo e laranja com preto. Possui uma cauda cheia de espinhos, presas bem grandes, olhos com visão noturna, pata grande para ajudar a correr e saltar e o ponto fraco é nos olhos. Ele tem um endurecimento e tem 17 metros. Esse é o titã Raposa, que tem ali um corpo um pouco parecido com o titã de ataque, tem garras nas unhas e nos pés e tem uma cabeça de raposa. Ele é extremamente rápido e já vimos no mangá diversas formas do titã bestial que ele realmente tinha só cabeça de animal, sendo que esse titã casa perfeitamente com a obra. Sendo que o seu usuário desenvolveu essas habilidades baseado nessa raposa. E assim, para combate, a sua extrema velocidade o deixaria muito útil para vencer as lutas. Sendo que ele poderia bater de frente com muitos adversários poderosos. O canal C4 Capivara mandou o titã Tanque, que tem 18 metros. Ele é a fusão dos titãs Quadrúpede e do Martelo de Guerra. Ele tem o corpo do Quadrúpede e a blindagem do Martelo de Guerra. Ele tem armamentos em todo o corpo da sua camada de blindagem. Ou seja, o titã Quadrúpede, o titã da Pieck e o titã Martelo de Guerra estão juntos, cobrindo o titã Quadrúpede com o endurecimento do Martelo de Guerra. E já que o Martelo de Guerra consegue criar qualquer tipo de ferramenta usando o seu endurecimento, ele fez aquela armadura que o exército de Marley criou para o titã Quadrúpede. Mas ele mesmo fez com o endurecimento de titã. Assim, com as suas armas, ele consegue criar metralhadoras, canhões, lança-fogo e outras coisas feitas apenas com o próprio endurecimento de titã, podendo atirar balas de endurecimento de titã, fazendo desse um titã muito, mas muito poderoso. Uma habilidade muito grande e que não tem nada tão distante assim da obra original. Poderia existir um titã assim em Shingeki no Kyojin? Sim, poderia existir. Ele casa com a obra e ele ficou com uma aparência extremamente brutal, com essa cara de martelo de guerra misturado ali com o titã da Pieck. E o Jota mandou o titã Urso, alta resistência, força bruta, extremamente lento e tem 24 metros. Nas mãos da família real tem a habilidade de endurecer a nuca e atrair titãs puros. Então, para grandes poderes e grandes alturas, infelizmente a gente tem aí a lentidão. Ele é extremamente pesado e tem o corpo cheio de pelos. Um titã que você não gostaria de encontrar pela frente de jeito nenhum. Ele é bem mais alto que a maioria dos titãs e deve ter uma força bruta imensa. Sendo que seus pelos são extremamente difíceis de cortar e com uma aparência dessas ele pode botar medo em qualquer um. E o Luca mandou o titã vulcão de 15 metros de altura. Tem crateras nos seus ombros e na palma das mãos que servem para ejetar um líquido viscoso aquecido com o calor corporal do próprio titã. Além de poder derreter coisas, esses jatos são extremamente quentes. Bom, eu pensei em lava vulcânica. Já que esses líquidos são extremamente quentes capazes de derreter as coisas, esse é um titã basicamente que consegue expelir lava vulcânica. Extremamente poderoso e muito fora do comum, esse titã não seria nada fácil de derrotar por nenhum dos titãs primordiais. Esse titã tem um poder muito grande e o poder superior a esse titã é apenas o poder do seu like. Então deixa um like aí no vídeo para fortalecer aqui o canal. Este foi mais um do quadro Titãs dos Inscritos. Eu espero que você tenha gostado e se você gostou, deixa aí nos comentários o seu titã para entrar para o próximo Titã dos Inscritos. E é claro que se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui nesse canal para você receber todos os conteúdos. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui, compartilha esse vídeo e até a próxima!